O John John é inteligente, o paizão é poderoso Furacão 2000 é mídia no mundo todo Lutamos várias batalhas e nunca perdemos a guerra Defender o nosso funk sempre vai ser nossa meta Por pobre nós é herói, com muita satisfação Pra malandrar nós é sonho e o terror nos vacilão São quase 40 anos dominando o norte e o sul E quem não gostou vai E quem não gostou vai E quem não gostou vai Furacão Aonde passa, arrasta a multidão Furacão Furacão Esse é o som pesado da equipe do milhão O John John é inteligente, o paizão é poderoso Furacão 2000 é mídia no mundo todo Lutamos várias batalhas e nunca perdemos a guerra Defender o nosso funk sempre vai ser nossa meta Por pobre nós é herói, com muita satisfação Pra malandrar nós é sonho e o terror nos vacilão São quase 40 anos dominando o norte e o sul E quem não gostou vai E quem, de quem, de quem não gostou vai E quem, de quem, de quem não gostou vai Furacão 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 Aonde passa, arrasta a multidão Furacão Furacão Esse é o som pesado da equipe do milhão Furacão 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 Vai levanta a mão Vai levanta a mão Furacão 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 Furacão